Meu amor Diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Meu amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você não me esqueceu O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor E diga alguma coisa, por favor Me manda um e-mail, meu amor E diga alguma coisa, por favor Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor E diga alguma coisa, por favor